Ele é indicado para amenizar a dor de garganta naquelas receitinhas caseiras, combater a tosse. Tem gente que usa mel até para tratar acne. Mas quando o assunto é a relação do mel versus caloria, ele deve ser a nossa primeira opção de consumo? A gente tem aqui dois tipos de adoçante, três tipos de açúcar e o mel. Gabi, qual é a melhor opção para a gente adoçar a nossa sobremesa, o cafezinho, o suco? Sem sombra de dúvidas que é o mel, né? O mel é um excelente antibactericida, antifúngico, ele trabalha aumentando o nosso sistema imunológico e excelente fonte de energia também, né? Por isso que as pessoas gostam muito de colocar o mel no café da manhã. O grande problema do mel é quando é consumido em excesso, porque ele é calórico e é uma fonte de açúcar. Ou seja, não adianta achar que o mel, porque ele é natural, que ele faz super bem, que a gente pode comer mel quatro vezes por dia. Não, hipótese nenhuma. Recomendação, uma colher de sopa por dia, que vai dar mais ou menos aí 15 gramas. A gente pode colocar um iogurte natural com granola, a gente pode bater com suco, uma vitamina, adoçar um mingau, preparar um bolo. Então, a gama de opções que a gente tem aí para poder utilizar o mel é enorme, é só mesmo a gente usar a criatividade. O ideal é evitar o consumo em jejum. Não tendo restrições, o mel deve ser incluído diariamente na dieta alimentar. Em jejum é o que a gente tem que evitar. Por ser uma fonte de açúcar, a gente acaba tendo um pico de insulina muito alto e isso pode, a longo prazo, levar ao diabetes tipo 2. Então, a recomendação é a gente sempre utilizar o mel junto com alguma preparação. Vai ser o iogurte no café da manhã, vai ser aquele cafezinho que a gente vai tomar, ou no café da tarde, mas ele sempre vem agregando alguma refeição. Lembrando que nem todo mundo deve consumir. Lembrando que nem todo mundo pode consumir o mel, principalmente os diabéticos, aquelas pessoas que estão com excesso de peso e também as pessoas com colesterol elevado. Porque a gente acredita que colesterol é derivado da gordura, mas o açúcar em excesso já está mais do que comprovado que também aumenta colesterol. Legenda Adriana Zanotto